Olá amigos e amigas, acompanha meu canal no YouTube, a galera me acompanha aí no Twitch, trazendo o live aqui do Tom Clancy de novo com o brother Oxidene, fala aí mano. Yo, fala aí, tudo bom? Tranquilo, esse do canal aí Arena Ox, vou deixar o link na descrição. Fala aí, gormô mole, firme, você é mó mole. E aí, beleza. Piadinha ruim, né Oxidene? E aí, e aí, e aí. É, vamo lá. Bom, relembrar aí a live do Quadrado, né? Lá, nossa cara, lindo, mano. O Case é muito hilário, quem não viu o vídeo do Quadrado aí, mano, procura aí o Tom Clancy, cada um no seu Quadrado aí, vocês vão rachar de rico o Case, mano. Pô, você fez vídeo disso? Fiz, se... Pô, depois eu não vi não, eu não vi não, eu só tava, eu só... Precisa não dar live. E no vídeo dá pra ver que o Case tava errado, mano, porque... A gente era sniper, eles que tinham que avançar, mano. E aí a gente cobrir, cobrir... Que, 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 que manja alguma coisa, vai dizer... Aí o Case manja alguma coisa. E não é meia hora tentando explicar pra ele, mano, ele... Cada um no seu Quadrado. Não, fica no Quadrado aí, ônibus. Aí o pessoal começou a zoar, véi. Bom, aceitei, já tô no bagulho? Ou não? Já apareceu esse aqui. Tô procurando, ó, uma partida já. Ah, tá, tá procurando aqui. Searching, searching match. Ó, eu tô ganhando umas medalhinhas aqui, mano. Tem umas medalhinhas aqui no meu personagem. Dá play aqui, como é que é? Não, não, tem que esperar já. Só esperar, tá lá, ó. Procurando partidas. Deixa eu ver se eu fixei lá no Facebook o post. Não adianta postar aí na fixa, aí a galera não vê. Eu também tô... Qual que é o seu Twitter, arroba? ThiagoDaru2. Aqui. Feito. Acho que agora foi, hein, que achamos. Player... Ah, não. Tá procurando um server, né? Aham, mas já deve ter encontrado partida. Aí, ó, achou. Aí, garoto. Aqui é o clã. Aqui. Pegou se rindo com o phantom, né? É. Ixi, deu server, connecting, failure. O lag também. Já tá procurando outro. Deu erro, né? É, no meu não apareceu procurando. Eu já botei pra achar outro. Quer tentar vocês procurarem? Tenta cancelar e ir pro buscar de novo. Só pra ver se eu apareceu aqui. Porque aqui não apareceu no cantinho. Quando tá buscando aparece, né? Deixa eu cancelei. Tá apareceu aí? Ó o Iago. O Iago tá lá no... Caralho, eu sei que ele até desfollow me vão seguir. Só tô te seguindo. Eu falei, caramba, eu não tô conseguindo tirar tal, tal. Eu tô seguindo, assim. Que porra. É que mudou, né, o tweet. O visual. Não dá uns bagulho aí. Tinha cancelado o palitinho ali. Já mandei de novo com o vídeo. Ah, tá. Só falta o Ox aceitar aí, né? Manda barra. Ô, peraí, peraí, peraí. Os maus, maus. Eu tô aqui no Facebook publicando. Um minuto. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que aceitar o quê aqui? Um minutinho, tal. Catrin. Pronto. Ih, não foi. Peraí, vou mandar de novo. Peraí, eu vi isso aí. Não é, mande. Kick it for fighting. Sim. Tá aqui, serve for all players. É, invite... Não tá dando pra invitar o... O Daniel? Tenta, eu vou cancelar, daí cês mandam um convite faritinho pra mim daí. Um de vocês dois. Eu vou fazer aqui. Tá, faz aí, Thiago. Convidar... Vê se foi pros dois. Pra mim foi. Não, pra mim não veio nada. Mas eu tô aqui, ó. Tá aqui no clã, aqui, ó. É, então, tá aparecendo aqui. É do lado, não tem faritinho? Falhou... Faritinho? Onde eu vejo o faritinho? Ah, o... O do... O Daniel tá procurando partida? Como assim? Vê se tá procurando uma partida aí, Daniel. Tá no play aqui. O que que eu faço? É, clica naquele play grande lá pra ver e vê se não tem um... Não vai tá aparecendo pra cancelar. Tá, não. Não tem cancelar, não. O que que tá escrito? Só kick time? É, só tá o... Ué? Kick play, né? É, voltou... Ih, mano. Já entrei numa tela aqui, mano. Ah, acho que ele tava procurando. Tenta cancelar. Kit game? É. Tá, deixa eu... Deixa eu twittar primeiro essa porra aqui. Twitt aí, então. Galera, galera, galera que tiver vendo o vídeo e não quiser esperar essa parte aí de... De conectar, só avançar o vídeo aí, tranquilamente aí. Essa é a vantagem de assistir a gravação. Nossa, o Iago falou que a net dele caiu. Eita. É foda. Volta, volta. O Daniel acha que saiu do jogo? É, tô logando. Tô logando. Ah, beleza. Oh, o Juan Pedro falou. Esse jogo é muito foda Muito louco, mano Ele colocou lá no Facebook Deixa eu compartilhar no Facebook aqui também Essa foto sua, mano Essa foto espelhada não morro, velho Eu tenho que arrumar um novo jeito de assustar todo mundo Vou fazer uma foto nova Vamos que vamos Tá logando agora aqui, senhor Oxidrano Opa, logou rápido agora, hein Agora vai Ah, chama aí Agora tá indo Beleza Vou dar um start aqui, então Tá procurando agora, hein, galera Vamos que vamos Desevoluí-se Recon Qual que é o seu Facebook, filho? Facebook.com.br blog do Daru Blog, tudo junto? É Pô, jornalista Jornalista O jornal do Daru Vai começar, meu Vai começar Vai começar Agora vai Tá procurando o server, velho O bagulho já até mudou a música aqui Cada um no seu quadrado, hein, mano Cês já tão ligado aí na ideia Ó, o cara pedindo pra... E aí o RBR, firmeza Seja bem-vindo aí, mano Volta em cautela, mano Puta, sei lá Não gostou de rematar as duas Vai, só Tom Ah, vou Fui na Tom Fui na Tom A Tom A Tom Que é do grupo SK Ué, ué Tem que ser na nossa fase Tá vendo esse Léo Léo Cali ali em cima de mim Aqui no lobby ali Agora vai o... O Gabi aqui BGC Essa porra demora vai começar Demora, mano Puta, nem me fale Agora vai começar É que tem delay também, né Agora vai começar Ah, mas o delay do Twitch é rapidinho É, ele é mais rápido do que o... Cês não conhece o que é delay Cês não tem noção o que é delay Quando faz no YouTube Não é à toa que... O Google quer comprar, né Não, o delay é... O delay é o que tem no... Nos partidos do Dota É, eu nunca fiz pelo... Pelo Twitch, né Por isso que eu tô falando Cara, o YouTube... O YouTube é gigantesco da delay, cara É foda, mano Ih, que beleza Ah, é aquela... Aquela... Ah, essa tela aqui, pô Essa tela aqui... Não, não, não Isso aqui, tá Tô viajando Essa tela, nós tomamos um couro, véi Eu não lembro dessa tela aqui, não Ih, mano, não sei onde... Eu acho que já jogamos, Dero Eu já joguei uma vez Uma vez só, né Ixi, já... A nível já caiu, já, fi Do nosso time? Tá, nice A nível já caiu, já Ah, onde? Ah, lá em cima, lá, ó Essa tela eu não conheço, não Não manjo essa tela aqui, não, mano Ô, caramba Tira essa porra Você quer atirar? Nossa, levei já Mano, tá atirando? Agora tá Agora tá com 21 DHT, né Ah, filha da puta, amigo O escudo Tipo, não é essa tela? O escudo fica ligando no seu blog, no Facebook Tava ocupado, né Essa... Quando for jogar Dota, conta comigo Sou o RBR na Steam Seria uma honra jogar com você, man Eu vou fazer uma live com todo mundo Eu vou fazer free for all For fun Sem bagulho de competitivo Só pra nós zoar mesmo Diferente daquela outra vez? Ah, tipo, aquela lá que a gente fez, tá ligado? Cara, eu não manjo essa tela, não, mano Você manja? Pouca coisa Mano, a maioria tá perdida aqui, né Então, a ideia é Chegar no ponto C Vamos dominar o C Mas aí vai ter... Ah, o homem já foi, vi Já dei mulher, já pra volta Eita, lasqueira Filha da mãe Que velho Que graça Não tô enxergando quase nada com nada Ó Ah, não é que a gente foi rir esse tiro, mano Ó, o scanner foi bom Levei três Janelinha ali, tá tenso, hein? Aê, garoto Aquela janelinha lá, tá os sniper Tá, tá, tá ali os sniper já Só mocar e pegar o ponto Que já levei todo mundo pras costas Tô indivisível lá Tem ali, tá mais de canelinha A gente não é nem eu tenho, hein? Ó, ele passou a scan Já te viu, já Ah, não, mano Eu errei três tiros Porque a sniper é foda Pra acertar de perto, mano Até ficar pra outra, mano Então, a live aberta de Dota 2 Eu vou fazer um banner Eu coloco no Facebook aí Vou fazer por volta das nove, dez horas Que é a hora que o pessoal tá chegando Tem mais gente Você vai fazer final de semana Ou dia de semana, Bruno? Pessoa tá tomando vareio, filho Dá vareio nos caras E aí, nós estamos dominando esse ponto aí, mano? Tá difícil, mas estamos pegando 74%, 75% Janelinha ali não pega ninguém Pô, é importante a gente pegar o C, hein, velho Porque O máximo que vai acontecer Os caras conseguem empatar É Pegar o C e tentar avançar Não pode ficar apertado Também acho, também acho, também acho Dominou aqui o C, vamos invadir Olha lá, vem em cima Os caras estão vindo Ainda bem que eu esqueci a tela aqui Mas pegamos ninguém conhece nada aqui, né Vai, vai, vai Vamos pegar o outro cara aqui, ó Aquele cara já é em cima do C Cuidado, tem dois em cima do C Ai, mano, não dava pra acertar ele até da escada, velho Rodaram Oi É, eu acho que final de semana melhor, né Que nem o Aaron falou ali no comentário Que tem bastante gente que estuda, né, mano Daí Ou sexta-noite ou sábado, tá ligado Que daí Sexta-noite é o canal É, ué, sexta-noite Daí eu posso ficar até tardão Tô fazendo a sexta-noite aí pra ajudar vocês Só tô dando scan, hein É, eu vi Só de ficar um pouco aqui Eu vou tentar avançar pelas costas Eu já vou colocar o anúncio hoje Pra avisar, tá ligado Porque aí não vai ter desculpa Ah, não É, eu vou ter que Nossa, eu vou ter Vou ter que baixar o Dota de novo Por causa que eu formatei meu computador Eu perdi Formatei na verdade não, né Eu formatei primeiro Daí depois o HD queimou Daí eu tive que formatar duas vezes, tá ligado Então Eu tinha salvado tudo Mas daí eu passei tudo pro PC de novo Daí o HD queimou Eu perdi tudo Minha intro Tudo minhas coisas Caramba, gente Vamos concentrar aí, véi Quem tá jogando aí, por favor Eu vou tentar pegar isso pras costas de novo aqui Pera aí Mas vamos sapudir já, né Cozinha O Gabi BGC falou assim, ó Pior, pode ser a noite também Que aí tem gente que sai da faculdade Exemplo eu É então, aí, ó Tem esse ponto também Ó, tô escaneando, hein Tô escaneando Então, senti aqui também Esse escane pegando bonito Nossa, teve um maluco ali que deitou Mano É um que passou escorregando Nossa, tomei um tiro aqui, mano Vacilei O sniper tá deitado ali em cima, mano Ele tá deitado no segundo andar Peguei Ah, me diga Eu vou tentar avançar pra cima daquela Paredinha Ó, vamos tomar o nosso C ali, véi Vou fazer o nosso The International Eu vou fazer For Fun Porque Senão os caras começam a brigar um com o outro, véi E, tipo, querer jogar igual a competitiva Aí não vira, né, mano Tem uma galera que não tá no mesmo nível Então é mais Tava vendo aqueles vídeos lá Que cê postou lá Do torneio lá Os caras é foda jogando, hein, mano Muito foda Levei um Tudo eu que ensinei Tomara ser, véi Tá vendo aí, ó Vamos falar mais de Dota aí Vai então, cara Eles tomam uma bait Então, e o Kyle? Como tá o Kyle no patch atual? Eu tô levando os caras aqui, mano Ó, já acertei mais uma vez Tô falando aqui Tô mirando, cara Que eu falo, mas mata Ai, ai, ai Espelhado aí Aí, ó, matei um Tá vendo? Olha ali no bagulho ali, ó Até essa é foda do, é nóis Tá aí do lado, do lado Nossa, cara não ajudou, velho Saiu pulando ali Eu demoro muito pra trocar Pra arminha Também tinha Nossa, tinha quatro caras ali Como é que é Não tinha como não morrer Então agora a resposta ficou mais longe Fodeu O que? O que ele fala que escorregar É você O escorregado aqui é tipo O cara pisando na casca de banana Quando você aperta espaço Então tudo vem pelas costas, hein Pra mim tomar Pelas costas da A, B Vai tomar? Vai tomar B Você vai ver que vai tomar Só que ela aqui é confusa, mano Eu nunca jogu em ela, não O RBR falou assim, ó Joga tipo buscar partidas Sem competitivo Sem competitivo Assim, de boa Ah, mano Trambei dois caras aqui, mano E sniper trombar dois caras Não vira Não dá, não dá Eles tão indo pela direita, direita A gente tem que tomar a C, cara Sim, sim Não tem jeito Tem que tá pra com Não vou por aqui não Porque aqui tem dois caras Ah, vou por esse cara aqui Que ele deve tá no meio tranco Peguei um Ah, demorei pra virar no cara O cara não vai passar a linha de fundo É mapa novo isso aí, ou já tinha? Já tinha Já tinha Já joguei nele uma vez Ó, o cara tá vindo por trás aqui Por trás Eu vou tomar banho aí, já volto aí, galera Vai lá, mano Vai lá Toma um banho igual do queijo Vamos lá, dois minutinhos Aham Só correndo debaixo d'água e sai Puta que pariu, mano O cara invadiu essa porra É isso que você quer, né? Safadinho Boa noite E aí, beleza Só terminar essa a gente faz um faridinho novo Puta que pariu, morri Ah, mano O cara tava taça Sim, eu matei ele, mas ele te matou Ó, tem uma linha atrás do cano ali, velho Trás do cano? Ó o Arina Wax aí Tá vindo na caverna, beleza, mano? Ok, gente, fala aí pros caras que tem que falar no quadrado, mano É, mano, os caras não... Não manja, velho, não manja É, mano Escanearam, escanearam Eu sei, mano Não sei Uma hora ou outra Não lembrar do que eu tô dizendo Que eu sempre disse Cuida aí, ó Que tem um cara na tua frente aí Eu sei Onde, onde, onde? Ali, 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 ó Vou pegar, vou pegar Tá vindo com... Tá vindo... Ah, caralho, mano Ele veio de escudo Esse do escudo é chato Caralho, mano Ele é, ele é Pra Sniper é horrível, mano Porque você não pode fazer porra nenhuma Peraí que tem Sniper na tua Vou avançar pelo outro lado, ali Tá tomado tudo aqui, já Nossa, cara já levou esse jogo faz tempo Eu tava jogando World of Warcraft ontem Ah, você pagou hoje, filho? É, eu fui lá uns 30 dias Acabou aqui sendo minhas gombriga, né Tô fazendo uns pedidos Acho que eu vou colocar crédito, essa porra Ah, a foda do outro tem que dedicar muito pra jogada É, o 1 é melhor, né Mas tem que... Não, não tem jeito Vou jogar PV, beleza Mas PVP... PVP é tranquilo Faz o seu semanal lá, né Não, nem sei, cara Vou fazer PVA e tem que... Cês tão escutando bem? Sim, perfeito Tô... 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 Tô tipo na caverna, atualizando o bop Não, eu tô no Razer normal Tá, agora, agora melhorou Antes tava meio que... Tô pegando o C aqui, mas vou precisar de regida Ah, ele veio dois, velho Não dá pra matar tudo também Agora conhece Mano, se eu entrar lá no WoW, velho O LGD... O LGD americano vai jogar hoje, né Vai O LGD americano ou o LGD chinês, pô É o chinês? É o chinês Vai ter Star hoje também, mano Os melhores tomotons do StarCraft O time brasileiro já foi pro saco Ah, não... Não deu, né, cara Mas eles jogaram bem, não jogaram mal, não, cara Ah, só foda aqui Vocês viram as manifestações que fizeram, hein? A polícia do dinétrico foi de greve, né? Eu quase não vim pra casa hoje, velho Mas onde é que tá esse cara? Esse aí tá começando a virar uma palhaçada, né? É, porra, meu Vou de ver de ajudar os trabalhadores, pê, meu E os prejudicados Fazer protesto lá em Brasília, né? Vai lá... Fazer passeato Oh, boa Caramba, acho que não é eu que tô na garrafa, não, mano É você que tá dentro de uma estação de rádio, Henrique Nossa, aí já era também Nossa, minha, nossa Mano, você tem que avançar com o maior cuidado aqui, velho Tá foda Quem tá dentro da garrafa que você falou? O Casing, tá zoando, hein? Caralho, mano, o Casing tá dentro de uma nave de alienígena, filho Você não entende nada, tudo picotado Ô, filho, sai dessa nave protosa aí, filho Manda pra terra Nossa, o cara tomou tudo, velho Você é louco É, só até ela é tenso É louco Mas também olha quantos sniper nós tem no time Por isso que nunca avança Não, porque depois no finalzinho todo mundo pegou sniper É, eu peguei no final também Tem, tem assalti, pro meu assalti faz agregaspa Tem que, tem que um de... Não, eu tô de recorde, eu tava matando bastante também De recorde Não, mas o esquema, sabe, é que combate... Tem que diferenciar, velho É, tem que combate especial É, exato Não vai de shield e outro vai de... É, então, o suporte, ele tem aquele shieldinho lá de tiro Vai o suporte na frente, aí chega o assalti Com aquele negócio de energia nuclear lá, que bagunça tudo, velho GG, velho E aí, só tem um recal pra, pra metralhar Pra ver os inimigos Ah, não deu, velho É, como? Ah, me viu Tinha escaneado Vamos ver se eu jogo de suporte depois Tem que jogar de suporte, eu acho Se jogaram pra caralho, eu só faço um kill no jogo, eu tô feliz Mas é, faltou... esse cara que avança Tá Manda um alô pro pessoal, cara Se eu moro aí do cara Ah, não fazia, mano Tô brincando com você, ó Ficou triste, pessoal Alô, pessoal Opa Opa, levou Já foi um Ai, ai, por trás aí, foda, velho Por trás não dá Por trás não é nada Por trás Por trás não é nada gostoso Tem que ser de frente, de frente Nossa, tá mó... Cara, tá mó o gangue do jaspion ali, fi Eu não consigo nem avançar, velho Não, não dá Tem muito nego ali, velho Eu levo, morro, morro, não levo ninguém Muito nego ali Tem que jogar ou o que? Tem, eu acho que vou... Eu tô jogando Dota com a dela aqui Já acaba a partida aí? Não, não Só pra saber se vocês vão jogar Vocês dois Depois Não cabe todo mundo Eu não bagulho Tem uma vaga Mano, é quatro Quatro Tem uma vaga Só cabe quatro Vamos jogar de quatro Puta que pariu Olha o cara Arrumou o HD, Thiago? Ah, tô com o de 80 GB, né O outro foi pro saco de vez Ixi Ixi Tá apertando no agulho Filha da ponta Vê de escudo Desgraçado Viado É um corno É escudo, cara Ele segura muito, cara Cê é louco Viadaço Cê é louco Eu já descarreguei vários Escudos Não vai, velho Não vai O jeito é falar Mata, ué Mata Mas Deixa tua cara Quando você vacilar, otário Vixe, escanearam eu Filha da essa puta Que cara Escanearam Tão escaneando de novo Tão escaneando Tão escaneando Tão escaneando Tô com 3.77 De Trimando Esse mapa aqui é confuso, cara Eu tenho que jogar a primeira vez Ele assim Ô garoto, põe a cara aí de novo Ah, ia dar uma puta Ah, não acredito Ah não, vou falar isso de novo O cara tava pela frente Pegou o Thiago por trás do cara? Não, pela frente Safadinho Nem conhecia, cara Já veio na brutalidade Deu nenhum beijo É, não, os caras já não sei Hoje em dia tá pervertida Essa juventude Beleza, hein É, não, os caras já não sei É, não, os caras já não sei É, não, os caras já Nossa, velho Tá embaçado aqui, hein, essa tela é muito ruim pra mim Essa tela tá, isso que é É que é a primeira vez que a gente viu Você já jogou aqui, já darou? Uma vez só Não, é confusa pra caramba A gente descobriu onde que é os pontos de sniper, velho Battlefield também, né, evoluir sniper no battlefield é um pé no saco no mercado É que você tem que matar com sniper, zoar a anda Ah, mas jogar de sniper no battlefield não tem graça Mas se você for jogar em time, você tem que jogar É, você tem que ter um cara fácil, né Mas a graça é muito Não, solo, solo você pode pegar metade e rebentar Ah, não, mano É ruim quando você mira em um, tem dois, três, velho Tem um cara lá, mas tá na nossa base Onde tem aquelas gradinhas lá no fundo Ele tá de sniper lá Tem que dar o jeito de pegar ele Na nossa base, velho Caralho É A gente vai apertar o Nenê Ah, mano A gente vai apertar o Nenê Ah, mano Que, moço, fui muito lento, mano Esse cara tava morto, mano Esse cara tava morto, mano, eu vacilei Fui muito lerdo Opa, voltei Counter também é pegado, hein, jogar, hein Counter é pegado Pô, vai ser pra gente não joga, hein, mano Podia jogar depois, né Claro, vai sim Pode jogar um counter sim, por que não Por que não, né, cara Ah, não, mano, deu um tiro lá no peito do indivíduo Subiu nas costas aí, ó, subiu nas costas, ó Oh, vocês vão jogar na expansão do OU, mano? Ah, eu não sei, mano O OU toma muito Eu vou jogar Watch Dogs, velho Agora, né Ah, não Esse sim eu vou jogar, velho Esse sim eu vou jogar Esse é o jogo do Millenium Watch Dogs Melhor jogo do mundo, da história Dos videogames É o que? É tipo o GTA do futuro, mano Ah, é, mano Eu quero jogar um Oh, já foi um Eu quero jogar o Heroes of Storm e jogar o LoL, cara Heroes ainda vai demorar um pouquinho pra ficar, assim, competitivo com Dota e LoLs Mas é um jogo bem promissor, cara É esse e o Watercraft, velho Talvez é, mano Sabe qual que foi a sacada do Dota, mano? Ter... Ter desenvolvimento junto com a comunidade, mano Que nem o Unreal vai fazer, entendeu? O Unreal Tournament, quem vai fazer junto com os caras Que, vão lançar um novo? Vão, você não está sabendo, não? Não Eles anunciaram um novo totalmente gratuito E aí, tipo, você vai criar personagens, skins, telas E aí, se vender na loja do jogo, ele compartilha com você Aí, aí, eu acho que aí é interessante, hein? Não é, não é Pay to Win, caramba A ideia deles não é Pay to Win, eles falaram Então, aí que tá o meu medo Aí que tá o meu medo Aí que tá o meu medo Aí mora o... Não, o Dota, você não cria uma... O cara lá não cria uma skin Aí vai pra loja do Dota, você compra o skin Então... Mas não altera na jogabilidade É esse que... Esse é o futuro, cara Eu acho viável, ó Eles fazer que nem o Counter Com preço baixo E que tem esse negócio de skin também pra ajudar Agora deixar o jogo totalmente grátis Ah, mas o Dota funciona, ô Bamba? O Dota funciona Pode... Então, se eles for fazer do mesmo esquema do Dota, beleza Mano, o Dota tá arrecadando milhões de dólares aí, cara Caralho, mas não tem uma live que o Bamba não cria, né, véi? Isso é falta de pizza com a galera É, véi, isso é isso Ele precisa comer pizza, tomar cerveja, se desabafar Porque toda live ele causa confusão Não, mas... Nem causar confusão, véi Não, 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 não Eu já... Eu não quero mais sua amizade Vou jogar 20 anos de amizade no lixo Mano, pensa bem Tchau, tchau Vamo pra Cuba Vamo pra Cuba resolver isso Vamo pra Cuba resolver isso Eu vou amarrar a faca em você Vamo dar facada Amarrar um no outro facado Tá... Buscando server agora, hein Veja em FaceTax Em FaceTax, coitado Os caras... Não, mas aí em FaceTax eu chutar o pau, né, véi? Por sinal, cara É um jogo... Eu gosto do jogo estilo de FaceTax, cara Mas... Tem alguns pontos que eu não sei Eu não colocaria dessa forma Não, sabe o que que eles fizeram? É... Respalde em uma hora, véi Isso é indico É uma... É uma produtora independente Prometeu uma parte de coisa que não tinha como eles cumprir, cara Porque eles são independentes Pra fazer o que eles estavam se propondo a fazer Tinha que ser mega estúdio, velho Agora que eles tem uma estrutura mais ou menos Só agora colocaram veículo Agora consegue colocar as coisas que realmente prometeram no começo Então... O Daniel não presta atenção no que eu disse Eu tô te enchendo seu saco, fi Caralho 20 anos de amizade e não conhece ainda Você também tá garotinhando, hein, mamba Ele se tornou um cara formal Ele... Ele tá chato seu irmão, hein, Abel Pô, mano Pô, dá mel pra esse moleque aí, véi Tá muito azedo Mas é verdade, cara Se deixar um negócio grátis Fih, ó... Vou te falar um bagulho Vai numa porra de um lugar que tem um bagulho de abelha Mete o dedo lá, fi Pra ver se tá uma mudada na vida O irmão se tornou muito promíscuo, cara Tomou... Tornou... Tá chato, fi Tá chatão Depois que ele pôs essa roupa do Assassin's Creed aí Pelo amor de Deus Ele com essa irmandade dele aí Tá foda Tá foda Tá foda Eu tenho a liberdade de dizer a minha opinião Pois eu digo A partir do momento que você pô o jogo grátis É muito risco Beleza, pode dar certo Pode ser que também não dê certo Ah, mas o... Não, agora falando sério Eu acho que se eles forem seguir o moldes do Dota Que funcionou O próprio League of Legends Sei lá, tá Eu acho que funciona Tá sério Olha só Sabe como que vai ser Heroes? Heroes vai ser assim Você vai... Vai ser gratuito Você vai ter 5 heróis disponíveis Aí você pegando leve Você desbloqueia mais rotação de herói Você ganha gold no jogo Que compra os heróis com gold do jogo E aí as skins adicional Você compra com dinheiro Ou você quiser, por exemplo Pô, eu quero começar a jogar Heroes Mas eu quero já jogar com pack Que tem lá Zeratu Que tem lá Taçadara Aí você vai lá e compra o pack do Starcraft Por exemplo Ou quer comprar o pack do WoW Ou comprar o pack Starter do Diablo Mas todos os heróis Vai ser desbloqueado você com gold Tanto que ao tingir Eu não sei que nível lá Você já ganha 10 mil de gold Tipo, um herói Starter é 5 mil de gold Então com o primeiro gold que você compra Você já compra dois de cara que você pode treinar E sem contar que você tem as quests daquele herói Então você Dificilmente no começo você vai variar herói Você vai ficar muito tempo Depois que atingir um certo nível Nível 10, nível 11 Você vai querer completar tudo daquele herói Pra desbloquear tudo dele Então eu acho que esse tipo de mercado funciona Se o real trabalhar dessa forma Que é mais ou menos tá seguindo Heroes Que eu acho legal Então isso aí de você falar Que o cara comprou herói É o que? É uma parte do desenvolvimento Então beleza Isso aí eu aporto totalmente, velho Hoje em dia é assim O cara faz o jogo Aí depois ele cria conteúdo E vende o DLC Dá na mesma? Ah, o próprio Ghost Hankle A gente tecnicamente consegue adquirir as coisas dentro do jogo Mas se você quiser avançar rapidamente você compra Sim Ah E aí como é que tá isso aqui? E outra coisa que eu acho legal desse sistema é o seguinte Por exemplo Keyser, você lembra quando você fez aquele mapa do... 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 Dreamcast? Stormfront lá? Você não fez o mapa? Fiz Se você fizesse nesse sistema novo E a galera gostasse Você ganharia dinheiro pela venda Pera, pera, você não tá buscando não tá? Como é que tá isso aqui? Tá buscando um player aqui O seu tá buscando? White server Tá guardando o servidor Então, ok Você não acha justo? Tipo, você teve o trabalho de fazer o mapa e ganhar pelo mapa? Sim, sim Só que assim, o... A minha preocupação, Thiago, é a seguinte Que, né, você compra coisa pra você ficar mais forte dentro do jogo Não, isso aí não vai ter Isso aí não vai ter Isso aí você pode ter certeza que não vai ter É o que o cara falou lá Tipo, você vai poder comprar skin, mas não vai... E aumentar o poder da arma Não vai aumentar o seu poder de fogo, entendeu? Aí beleza, aí beleza Esse é o único medo Do... A interferência do dinheiro e interferir ali na jogabilidade do negócio, né? Nossa, o bug tá mó caro pro canal no server Eu vou cancelar e eu vou buscar de novo O senhor vai ficar de novo Ah, eu fui de novo, agora tá procurando de novo, ó Onde você vai, ó? Ué, o cara não tá em novo, ó Não, ele veio entregar a White pra mim Tá buscando pra vocês? Ó, alguém deixou a White Tá, pra vir cá Nossa, a torre Tá buscando aí, Daniel? Que burro, velho Tá Tá alocando o servidor agora Ah, o Iago tô chorando de rir É, Iago, o Bamba é muito fanfarrão É, tem que ser, velho Mano, eu quero ver você na lã Ô, não ia, podia marcar uma lã, velho Pois é É, mas aí tem que reservar a máquina do... Do... Do case indiferente É, porque não pode ser Tem que botar uns potes de mel do lado O mouse impede tem que ser regado com... Com, sei lá Sucrilhos Leite condensado O cara tá muito azedo Tem que... Deu erro aqui Tem que... Tá louco Puxou a... Vamos dar em White de novo Que beleza, hein É, os falinha de início, né Ox... Fortinho em White Tem, tem Vamos dar de novo, Ox Ué Tá dizendo que você tá procurando partida Cancela aí, cancela aí Como que... Ah Tem um desenho do Globo aí, vem cancelar Vai, 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 manda Nossa, que fácil Agora foi, vou... Pô, deixa eu... Deixa eu puxar o counter aqui, vai Puxa o counter aí, mano Vai, vai, vai Cês tem tudo o counter instalado aí? Tem aí, que é esse? Tem aí, que é esse? O Iago não tem, né Não, mas eu só vou assistir mesmo Eu e o Jonas vai jogar Seven Die To Die daqui a pouco Esse aí é da hora também, é uma bagunça esse jogo Qual? Seven Die... Seven Die To Die Seven Die To Die Mas então, vem cá, infestation, como que tá o infestation? Agora tá mais legal do que antes, cara O tempo de... Mas continua aquela porra lá, você morre é um ano pra... Não, eles diminuíram pra caramba, acho que é questão de minutos, não é mais horas Interessante de a gente experimentar isso com uma galera aí, fazer um char novo aí, hein Você viu... Eu instalei também Eu entrei ontem, ontem, pra ver Eu entrei num mapa, acho que é mapa de teste Não sei, disse que os itens que você pegar lá, você não vai ficar no teu inventário Mas é bem legal, tipo, os caras fizeram uma cidade, uma praia assim, com prédio Não destruído prédio, essas coisas assim Um prédio bem bonitinho assim, tá ligado? Bem feito, ficou bem legal Não, agora... Agora os caras tão conseguindo fazer o que era... Prometeram no começo, né? Mas tá bem foda, ó Se fosse assim, naquela época que eles prometeram, mano, o jogo tava famosíssimo, mano Mas vem cá, mudou de dono? Mudou? Como é que é? Não, é o mesmo dono, só que agora eles tem uma estrutura maior, contrataram mais desenvolvedores Que conseguiram vender bastante na Steam Morreu Agora sim, eu tô procurando... Server... Já fechou os players, eu tô procurando o server Ah, se eu tivesse vindo, ele tinha matado Eu não morri Mano, eu tô joguei de Venomancer, velho Foi só partida... Gan... Com win, velho Ganhando Esse... Vou tá em qual, velho? Tô saindo de baixo na... 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 Atchka Bate, 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 bate É que a Atchka é mais fácil Só tem um ponto pra pegar Ah, meu, o Recon pelo menos tá evoluindo, Daniel Vou matando um ali e outro lá, já tá level 8 É, ué, eu tô... eu tô levo 9 Urna, velho Olha lá, Healos 2 Healos 2, mano Tô assinando de tiro Assault, nós não vi como 2 de suporte Não vou jogar de suporte, velho Mas já vi nem Comba com ele, ó Pra você não saber, não? Não, mas usa onde, né? Foda, né? Um esquemão, hein, mano Eu vou fazer a porta de barra e vai vir e vai estar de barra O mapa é gigante E aí, galera E aí, Jonas Firmeza? Pá Firme A gente montou um faritinho aqui no Tom Krasix Tô na live Oh, bonita as partícula aqui, os bagulho, ó Cê vê? Chegou o Battlefield 4, né? Metal fino O gráfico desse jogo não é feio, não, mano Pior que não 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 Vai, garoto Eu tô carregando aqui, velho Eu tô puxando o counter e ele tá dando uma demorada Já carregou a tela aí? Já. Falta 22 segundos pra começar. Bom, os caras estavam nas costas e me ajudou. Ah, é aquecimento isso daí, né? É aquecimento. Não, eu batei 3 ali no protocolo. Você conseguiu entrar no jogo, Daniel? Tá aguentando o loot. Já terminou o aquecimento aqui. Será que você cavou? Não, você podia ir cá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, conectou. É o counter mesmo. Tá baixando o counter aí? Tô. Ah, baixar o jogo no Steam pesa mais que... Não sei o que. Meu PC aguenta 3 jogos jogando lá. Mas se eu tiver jogando e baixando... Ah, não. Ah, essa tela é legal. Essa aqui pelo menos é pra se divertir mais, cara. Nossa, mano. Tá vindo o bot. Tá vindo o bot. Losing Charlie. No meu火, eleaa. Inom Timothy. Que Waldman sabe? É com em��io. Cuma em pirouco. Um, tá vindo o bot. Dois, em pirouco. Toma em pirouco. Ganso Charlie. O que que serviu a minha habilidade de cargar, gastei tudo a carga e ficou só uma luzinha piscando, parecia um vagalume. Ah, tô tomando um banho, velho. Olha o tanto de cara que tá aí, velho. Olha o grisalho aí, boa noite, mano. Fui, beleza. Fala aí, seu grisalho. Nossa, tá de útil já. Tá de útil já. Vamos lá. Ai, mano. Eu vou ressar e vou... E eu vou colar aqui. Bomba tá jogando? Não. Eu tô no Dota. Tchur, peraí que um... Tchur. 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 Féio... Matei uma e tomei a chapuletada de outra ali que não deu certo não. É, você mata um que tem muita abertura. Nossa, velho! Eu mirando no sniper, velho, ele apareceu que nem vi, mano. Acho que ele ficou invisível e mirou, né? Uhum, esse daí é o esquema do sniper, né? Ei Daniel, essa é boa, porque quando você mira você fica visível. Sim. Aí você ativa a invisibilidade e mira. Como é que é o negócio? Se ativar a invisibilidade com o F, né, e mirar. Aperta o F, fica invisível, aí você mira. Aí você atirou, cê sai da invisibilidade. Ai você atirou, você sai da invisibilidade. e avancei os caras não veio junto tem que ter igual por trás mal galera aí Boa eu aprendi o que que serve aquele bagulho de radiação lá do Sniper do Sniper não do acho que é do Recon né que tem não é o e tem uma classe que tem um bagulho de radiação né dele que tem não acredito é hora que o suporte vem correndo com aquele escudo que fica em volta dele o cara usar aquele negócio lá e o cara usar aquele negócio ele corta o escudo do Recon do Sniper do suporte Pô bacana P*** desceram velho desceu pelas costas hein pelas costas ali pelo túnel uma pergura e aí o que é isso né chegou no corporal ou você tira na cabeça ou você saca da pistola velho mas é eu tô quase pegando se ela eu tô em bar da ponte velho eu tô em bar da ponte velho nas costas ele tá invisível ah não mano não pode ficar aqui que é muito muito fácil de ver e aí e aí e aí e aí e aí o maluco ali na saná ae boa matada e aí e aí e empatamos mesmo não ainda não não Ah, mano, eu pensei que ele tava morto, olhei pro corpo ali e ele tava do outro lado. Nossa, embaçada, hein. É, matou eu. Puta merda, mano. Vai, maluco. Acorda pra vida, rapaz. Ih, os caras dominaram lá, véi. Tá vindo aí com o escudo. Nossa, essa anti-happhan ficou invisível no tempão, véi. Ah, tomando um banho, granada desgraçada. É isso que a gente tem que pegar as mães, você vê, o cara ativa o shield, invade todo mundo. Tá vendo? O que é isso? Eu já tomei um tiro O Oscar não morreu Estou segurando o Charlie Devei um Ah morri Os caras já ta na base, já pegaram a C Já Eu levei um e morri Invadindo a pistolinha Eles pegaram a C E tipo ficou né É então Não saiu mais Nossa Apareceu a mensagem da origem Que minimizou o jogo Ficou Ficou travado o jogo Ficou 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, o escudo não protege Tá difícil dominar essa C aí Acho que tem mais um Os caras estão aqui na nossa B já? Eu estava invadindo com os caras lá Ele estava lá na frente, mano Estava tentando chegar na C A D nós já Retomamos Só vai até a C Vai até a C Vai de pistolinha mesmo Consegui matar dois Assim, de pistolinha Apesar que tinha um shield do outro lado Dando cobertura Caralho, mano É, esse jogo é tenso Mesmo, cara Bom, cortei fogo aí nessa porra Vou jogar essa daqui E aí eu vou jantar e volta com o CS Ah, então se quiser encerrar Porque aqui está puxando ainda Não, eu vou só jogar essa aqui Terminar essa partida Ah, tá, esse mapa Ah, tá Se você jogar, beleza Aí a gente volta com o CS Sim, sim CS ou Infestation? Você que sabe O que faz para mim Se você decidir aí Vai, vamos deixar o banho O 15 Vai, vai, 15 Decide aí CS ou Infestation? Ele está aqui Ou ele está lá Está aqui Deixa eu ver no rádio Ele está aqui Está lá no CS, né CS, né Tá, beleza E aí a gente combina o Infestation depois Losing Charlie Já pede para os caras Deixarem baixando já Alho, Globo Alho, Globo Ah, não, mano Maldito scanner, velho Paca, Globo, maluco Vamos, qual que se drena, hein, rapá Que é sniper Cara maluco Quer botar o Globo para mim Olha o outro ali Esperto ali, ó Counter vai ser engraçado Nossa, eu estou Faz tempo que eu não jogo Ah, filha da puta Filha da porta Olha o cara do lado aqui, velho Estava, estava do lado Eu estava carregando Não conseguia atirar, né Ah, até para trocar Para essa pistolinha Demorou Tem cara dentro da nossa base Do lado esquerdo Tem, mano Claro que tem Do lado esquerdo aí Perto do Igor aí, ó Fica esperto, Igor Aí, veio? Matou, matou O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Eu tô até da parede Tchau Costas, 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 costas Posta a ponte Devei um Pegamos Ah, não acredito, velho Maldito Ó, escaneado essas porra Tá, mano Cuidado essa janela em cima de você, Daru Não tô ligado Eu vou invadir ela Levei Ah não, mano Levaram eu Tavam vindo pela outra porta Eles morreram os dois Eu morri Pô, eu fiz um loot aqui pra eu poder falar com a B Ah, tá Ó, Fih, vai, decide aí Counter ou infestation Eu prefiro o counter Então bora pro counter O Daru vai comer aí, né, Thiago É, eu vou só jantar aqui E a gente cola no counter Caramba, ainda bem que o cara é cego Ah, vocês sozinhos Ainda bem que o cara era muito cego, velho Tem que tentar pegar o D E vibrar só o C E a gente perde, né Eles dominaram o C nosso Caramba, maldito Ah, levei Poxa Tô no osso também Tentar pular por cima dos carros Lá, sair daqui já Fui detectado pelo scanner desse cara Ah, mentira Ah, um sniper pegou eu, mano Tinha levado três já, mano Tinha Não! Tem problema? Não! Estranca! Não! Não ta correndo essa porra Estranca! 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 Oxe! Chor não quer correr Ta atirando sozinho essa porra Avança com o cara! Avança com o cara! Estranca! 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 Abagão não morreu velho! Tem a mina lá no troco velho no Ida! Só tem pela altória! Se não! Ela vai levar na altória! Então não. Nossa! Eu não vi velho! Por trás! Por trás ai! Cuidado! Deixa o que se faz! ali perto de onde eu morri ai ó, com os cuidados ai o cara ta ai de frente de vocês eu já morri pegou ele ó peguei peguei ó, vão avançar na estuda agora na estrada ai eu vou usar o escudo e vocês entram dentro do escudo comigo com o globo lá ai a gente sai pra dentro da casinha olha os caras já entram eu to perto de vocês vou ativar já vou carregar ele aqui pronto, a gente volta lá na antinversão vem vivendo aonde ta antinversão? pode ir ativou ta comigo? ta comigo? to eu não consigo correr mas vamos pra dentro da casinha ali ta ae ae o cara não veio junto velho filha da puta se ele entra junto a gente tinha matado esse cara que olhou a esquerda foi cada um olhando pro lado a gente vai empatar né vai empatar vai empatar vai aumentar o tempo freaks ali ah não ó o terceiro round essa ganhamos mano não ganhamos o segundo né é a segunda, a primeira nós perdemos vai dar draw ah pelo menos não perdemos é ta bom, ta bom ta ótimo ó daí evoluímos aqui o recon velho já era curti jogar com assalt mas melhor vamos pro é isso ai nos vemos daqui a pouco então Thiago é isso? sim sim 9 horas 10 horas 10? então vou jogar um pouquinho de diabo firmeza mano valeu ai galera valeu galera da live pra que diabo depois eu vou mandar essa live pro youtube pra quem quiser ver lá inteira fui diabo é isso ai